Dá uma olhada nisso aqui, acompanha aqui comigo, ó. Vem cá, vem cá, meu câmera, vem cá, ó. Ele dá um perfume. Ele dormiu, ó. Mamãe, bota a pinga que eu me atrapalho. Eu entro na venda e já dou meu talho. Ó, biscuit. Pego no copo e dali não saio. Biscuit. Tamo no ar, tô no Brasil, 15 anos da RedeTV. Se o Marcelo Gimenez ver você deitado, aí você vai ver. É, né, que eu tô tirando uma folga. Tá tirando uma folga. É cinco minutos pro café. Tá bom, enquanto você dorme aí, eu vou te falar o seguinte, ó. O quê? O bipolar. Quem é o bipolar? Ele canta a ópera. Oh, meu Deus. E daí ele vira o quê? Epa! Vira uma menina no meio do negócio e você vai ver. Esse cara é demais. Aciona o bipolar do Encrenca. Salve, salve, rapaziada! Suave é nóis! Vamos jogar uma sinuca! Vamos jogar da hora! Aê, irmão! Primeiro você! Aê, irmão! Essa Anitta! Uhu! Uuuu! Tarde, conferir o meu número aqui. Deixa eu conferir o meu número. Vamos ver! Amém Oito, dez... Eu ganhei! Tô rica! Tô rica! Poderosa! Epa! Epa! A nega deu certo! Bicha, não! Tô rica! Vou colocar peitão! Vou colocar bundão! Vou colocar um colchão! Vou colocar um arraso agora! Viu, Brasil! Epa! Fui! Brilhar em Paris! Poderosa! Boa tarde, irmã! Tudo bem! Tudo bem! Aí sim, me desce aquela Pra descer rasgando Eu briguei com a mulher Preciso beber Preciso beber Tá bom! Aqui Tá certo! Tá certo! O meu corpo me trocou! Tô bebendo pra aguentar, gente! Eu não aguento mais! Vou colocar minhas mágoas! Eu fui! Boa tarde, senhoras e senhores! Eu podia tá matando Roubando Mas estou aqui Pra fazer um malabares Tem uma moadinha Uma moadinha Olha Uma moadinha, senhora Lá, lá, lá Eu não consigo fazer Ah, colega! Arrasou! Maravilhosa! Epa! Lindo! Adorei! Nossa! Que tudo de luxo! Adorei! Epa! Epa! Vem até lá com bala! Ai, quero ir com você na garupa Me leve embora! Me leve embora pra casa! Creio eu com você! Onde você quiser, lindo! Ah, Brasil! Brasileiro! Uma moadinha, gato! Uma moadinha! Ai, vai São Paulo! Tchau! Tchau!